Olha só, estamos abrindo DR novamente Torçam, cruzam os dedos, cruzem os dedos Porque pode ser que o nosso sonho de jogar DR caia por terra Está permitido, cara DR, você tem total permissão de acessar as minhas contas Por favor, funcione Oh, meu Deus Eu acordei no meio de uma rua vazia Meu corpo todo dói Eu preciso me levantar Eu estou aqui todo caído no chão, cara Parece que eu tomei 10 garrafas de cerveja Mano, eu estou emocionado Onde eu estou? Quem sou eu? Eu não me lembro de nada Vou tentar ficar de pé Ficar em pé A minha cabeça está explodindo E eu não reconheço essa cidade Ela parece morta Melhor eu dar uma olhada por aí Olha ao redor Viu? O DR de pobre é melhor do que o de rico Sempre soube, que é isso, velho Nada de pobre é melhor do que o de rico, cara A única coisa que um pobre tem melhor do que um rico Eu não sei Não existe Nada Achamos um pedaço de pau Achamos 500 galãos em verde de gasosa E achamos um pedaço de pano A gente pode usar como papel higiênico Porque no apocalipse É certeza que o papel higiênico acabou, cara Mas o que eu posso fazer para ajudar? Está cravando muito? Não, Nino Não se vá, Nino Nino, pelo menos segue a Twitch aí, Nino Ajude nós Nino Siga a Twitch Depois se vá, Nino Porra, Nino Quebra essa aí para nós, cara Preciso encontrar comida Pensar onde vou dormir Vou dar uma olhada naquela casa ali Parai, está rimando, mano Anoiteceu rápido Não vou conseguir achar nada nessa escuridão Preciso fazer uma 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 Tocha Assim é melhor Fica mais claro Menos assustador Com a tocha Agora eu posso continuar a minha busca Caralho Que susto Meu Deus Que jogo Esse jogo é aterrorizante demais, cara Olha As imagens que aparecem na minha cara, mano Meu Deus Eu quase morri de susto Ratos Ratos enormes e furiosos Acho que o meu barulho os atraiu Tenho Que lutar Com eles Comecei a batalha Só temos mais quatro balas Bicho do agentes É perigoso demais ficar aqui Eu tenho que pegar as minhas coisas E sair Continuar Está se cagando, bro Estou com medo, cara Estou com muito medo, mano Jogo é aterrorizante, cara Caralho Estamos na posição de fumar um cigarrão Só está faltando Nosso cigarro agora Você está sentado Com as pernas cruzadas Os braços em cima do joelho Do lado de uma fogueira O que você faz? Opção 1 Fuma um cigarro Opção 2 Fuma dois cigarros Não existe a opção 3 Só existe a opção 1 E a opção 2 Cadê meu corvo? Meu Deus O DR de pobre Não tem corvo Cara, eu não vou aguentar Jogar esse jogo No DR de pobre Dormi no chão Me deixou moído Mas o fogo Me manteve aquecido E ninguém me incomodou A noite toda Vamos ver a live inteira Narrando o jogo Se cagando de medo Eu vou fazendo online, cara Online, certeza Bom, peraí Vamos ver agora Se a gente consegue utilizar A versão de gente Porque, pelo amor de Deus Eu não quero ficar usando A versão do pobre Estamos tendo problemas aqui, cara No login da versão premium Mas a gente jogando Na versão de pobre A gente vai calar a boca De muita gente Que chora e fala Que o jogo está difícil Vamos calar a boca De muita gente Eu nem jogo mais Parei de jogar no passado É, o impostor É um vagabundo O impostor Ficou me mendigando, cara Me mendigou pra caramba Aí depois que eu dei Uns itens pra ele Pra ele poder jogar de boa Ele vai lá e parou Esse mendigo Do carai Comprou a prêmio De um real Esse porno Um real Ele comprou o prêmio, tá Passou três dias Parou o jogo Esse porno Vou criar uma nova conta aqui Que é isso, mano O cara vai abandonar Minha live Pra criar uma conta Do DA Que é isso, mano Você vai ser corneado Desse jeito aí, cara Não queria falar não Mas É a realidade Dá pra ver um videozinho E abrir a porta Aí o cara foi lá No meu vídeo no YouTube E reclamou Que pra ele abrir a porta Tem que ver um vídeo Foda, né, véi? Impostor tem 17% de chance De ser lindo De ser lindo Não, não tem, cara Você tem 1% 0,001% de chance De ser lindo como eu Olha aí, mano Tô vendo um videozão Videozão da hora De zumbizinho, tá ligado? O cara Fugindo do zumbi Mó divertido ver esse vídeo E o cara vai no meu vídeo Lá do YouTube E reclama que tem que ver O anúnciozinho Pra ver Abrir a porta da porta, cara Tem que ser muito gay, véi Tem que ser muito gay Na moral Porra, velho Agora aqui não dá pra abrir Agora aqui eu dou razão De ele chorar, tá ligado? Eu não vou gastar isso aqui Nessa porta de madeira Que eu sei que não vai ter nada Só lá na frente Lá na frente eu gasto essa bosta aí Jonatas 2 Sempre 1 Tem... Que isso? 41% de chance de ser feio? Coitado, velho Tá demandando Exclamação triste aí, cara? Eu não tô conseguindo Mandar exclamação triste? Morro feio, hein? Enquanto caminhava Encontrei um troll Tão antigo Quanto a própria ferrovia No entanto Apesar da aparência acabada Ele começou a se mover Sem problemas Quando empurrei a alavanca Sem dúvida Eu vou chegar a Murmansk Mais rápido nessa coisa Do que com minhas próprias pernas Ah, até desanimei De jogar isso aqui, mano Tá, achamos um corpo caído Eu estava chegando Perto de Murmansk Quando notei algo nos trilhos À frente parei O troll e me aproximei Era um cadáver O corpo tinha um casaco imundo Uma máscara de gás sem filtro E uma bolsa de viagem Sobre os ombros No bolso do casaco Descobri um jornal Enrolado em um cone E aí, gente? Vamos enterrar O pobre homem Morto Caído no trilho Ou não Tocaremos mais nele Porque ele é um cadáver Nojento Sujo e imundo O que Poderemos fazer agora? Estou Estou aguardando, cara Vocês precisam me dizer O que fazer, cara Vocês não são Não acredito que vocês vão deixar O pobre rapaz Caído No meio dos trilhos Com a mão no peito Parecendo que foi corneado Sentindo dores no peito Enterra o corpo Porque tu vai ganhar Ah, mas aí você acabou com a graça Aí você falou que ganha item Não, deixa ele aí Porque tem radiação Impostor Ah, impostor Tu é um corno, velho Tu quer que eu fique com seus itens, né? Porra Não, já está enterrado, filho Impostor vai ficar banido Por cinco minutos, cara Opa Ah, mano Tomar no cu, cara O corvão aí Está na gaiola ainda Não dá para pegar Não dá para pegar o corvo, mano Porra A versão de pobre é foda, né, velho Não aguento mais essa vida De ser pobre Fica decorando o jogo Lembra o que você falou Porra Verdade, cara Agora você decorou minha fala, né? Decorar a fala também é coisa de gay Aí você tem que ficar ligado Fogueirinha feita Mano, eu não posso fazer cabana Mano, eu não posso fazer cabana, mano Que coisa de retardada é essa? É só empilhar graveto Arruma essa live aí A live está arrumada, cara Você está maluco Porra, velho Eu estou triste vendo aquele porvinho preso na gaiola Eu queria ver ele soltinho do meu lado Eu gosto de argentino porque hoje, cara Hoje eu sou um mercenário E eu gosto de audiência, cara E argentino pode não ser gente Mas o argentino Ele conta com uma audiência Então eu gosto de argentino Esqueletos estão por toda parte Nas casas Nas ruas Por tudo Vou tentar encontrar algo Que possa explicar as mortes terríveis E a minha sobrevivência Esse abrigo aqui Eu vou abrir com a bomba grátis Já gastamos a nossa única bomba grátis Que a gente tem Mas Foi bem gasto Porque conseguimos aqui Lanterna, munições Conseguimos um violão Para a gente tocar Quero ver outra vez Seus olhinhos de noite serena Vamos vestir a roupa Porque a gente estava pelado E agora a gente está aqui Com essa roupa linda e maravilhosa Olha só Estávamos aqui pelados Maltrapilhos Todo escrupiado Sem nenhuma máscara Sem nada Agora temos esta roupa aqui Estamos agora pronto Para ir na casa das primas Porque já estamos aqui Com uma roupa aceitável Uma roupa que diz Que você tem pelo menos Cinco reais no bolso E já dá para você ir Na casa das primas E É poda Porque eu queria estar jogando DR de gente Tá ligado Que é o DR premium Eu não gosto de jogar O DR de pobre Porque o DR de pobre É de pobre É foda né Eu não aguento mais Essa vida de ser pobre Eu preciso ser rico Urgente Valeu meu brother Vai lá tomar seu banho E não faça isso Pelo amor de Deus Não dê banho Os pobres coitados Só porque eles são chatos As pessoas no mundo Todas elas são chatas Não é por causa disso Que você vai sair banhinho Todo mundo Não Você não vai me dar banho Você está ligado Que eu vou Meter ele Meter você No suporte Lá da DR Aí Perco eu Pede você O Ednaldo Pereira Faz isso Dá banho Todo mundo Eu não conheço Esse cara Meu Deus Já é quatro da manhã Mano Quatro da manhã Sem energia Não Vou fumar cigarro Metei que um cigarrão Aqui né Esse cigarro aqui Cigarro ruim Só dá 10 de energia Esse cigarro aqui Que é o bom Bora lá Um Dois Dá pra meter Esse aqui também Olha só Vício em nicotina Não dá mais Pra fumar Então Aqui a gente só Toma a nossa laguinha Manos Um aviso aqui Pra vocês Eu vou fazer As lives de DR Toda segunda E sexta-feira Hoje aqui É só o início É Eu comprei Outlast 2 E também A gente vai jogar Outlast 2 Nessa porra A gente vai jogar Jogo de terror Aqui pra Todo mundo Ficar com medo E ficar chamando O pai de noite Pra acender a luz Do quarto Aí o pai de vocês Vai ter que ir de noite No quarto de vocês Falar que não tem Nada de errado Que os monstros Não estão lá Entendeu Aí vocês vão dar trabalho Pro pai de vocês Tchau Tchau Obrigado.